O que é isso? Obrigado. 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 Não deixa ele girar, deixa ele aí. Bota o ombro dele no chão, isso. Puxa a cabeça no ombro dele Aí Perfeito Pega, pega Traz ele, traz ele Fica por cima, Guilherme Fica por cima Fica por cima Perfeito Deixa ele aí, Guilherme Deixa ele aí Vai no lado bom agora Vai no lado bom Vai no joelho no chão Vai no joelho esquerdo no chão Tá saindo Tá perfeito, tá perfeito Pode a cabeça Agora Tá perfeito, tá perfeito Tá perfeito, tá perfeito Tá perfeito, tá perfeito Respira, Guilherme Tá tranquilo Tá pegando Tá pegando Tá perfeito, tá perfeito Tá perfeito, tá perfeito Tá perfeito, tá perfeito Não, 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 não gostou disso. Não gostou disso, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?